Oi galerinha top, eu sou o Tuti Kid e a Laurinha Kid e hoje a gente veio gravar o vídeo da coleção do McDonald's. Vamos lá? Deixa seu like galera, inscreva no canal, estamos aqui no McDonald's, compramos 5 brinquedos da coleção e vamos mostrar pra vocês, não é não galerinha? Sim! Esses são os novos heróis da Marvel do filme Eternos, essa é a Atena. A Atena, a Laurinha vai mostrar a Atena pros amiguinhos, a Laurinha vai mostrar a Atena, galerinha, olha que bonitinha. Ela mexe a espada, aqui embaixo tá falando que ela joga no celular e ela brilha aqui ó, bem aqui, cê pega, aí aqui embaixo. Deixa eu ver, deixa eu mostrar pros amiguinhos. Brilha! Olha ela galerinha, deixa o seu like se você gostou desse vídeo, hein? Eu só. Agora vamos mostrar o próximo, o Arthur vai mostrar qual, a Alicia? É o Icaris. O Icaris. Sim, já sei. O Arthur vai mostrar o Icaris. Nossa, esse é legal, hein? E aqui embaixo você põe o flash do celular e ele brilha aqui ó, que não tá o superfoder. Você coloca o flash do celular e ele brilha? É, e ele segura aqui. Ah, que legal, hein? Eu também, a mesma coisa. Agora vamos mostrar o próximo, vamos deixando aqui pros amiguinhos vindo ver a nossa coleção que estamos formando. Esse é a Aja aqui. A Aja aqui? A Aja? É. Ah? É agora? Não. Tá conseguindo abrir? É embaixo. Deixa a produção abrir. Deixa a produção abrir. Galera, se você não é inscrito no canal, já se inscreva e já deixa o seu like. Aqui nós fazemos a coleção do Mac e fazemos muitas brincadeiras e jogos, galera. Claro. Parece que todos fazem a mesma coisa. É, eles são... Tem uns efeitos diferentes um do outro. Tá parecendo que ela tá passando um vento. Eles são bonecos colecionáveis pra quem gosta de anime, de filme, de filme. Vamos mostrar esse aqui pra galera. Olha, galera, tá bem feito o brinquedo, viu, galerinha? Agora vamos mostrar o próximo pros amiguinhos? Sim. Esse é o Drukes. Esse é o Drukes, galera. O Drukes. Esse aqui tem uma coisa. Vamos lá, vamos lá. Esse... Esse é o tebrão que tá aberto. Vamos ver, Arthur, o que que ele faz. Ele ergue só o braço. Ah, ele ergue o braço, galerinha. Agora é o outro. Ó, galera, por enquanto compramos esses, galerinha. É, e só tem um, só o último. Aí a gente compramos cinco, vai faltar três, né, galera? Um, dois, três, quatro. Só falta três. Aí, galerinha, tá faltando só mais esse aqui, ó. Tá faltando esse, galerinha. E a gente vamos abrir ele, hein. Já deixa seu like se você tá gostando desse vídeo. Se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Esse aqui é o nome dele. Deixa eu ver o nome dele. Ele é o Pastos, né? É. O nome dele é Pastos? Olha esse. Pastos, né? Vamos lá. A Laurinha vai abrir ele. Ô, pessoal, deixa eu ver se você não põe esse link aqui. Sabe que esse daqui, ó? Eles encaixam junto. Eles encaixam também? Vamos mostrar esse. Vamos mostrar esse dos amiguinhos primeiros? Depois a gente mostra o que pode fazer. Pode, tá sim. Olha. Olha lá, galerinha. Dá pra encaixar eles um no outro, galera. Espera, não. A Laurinha não tá conseguindo encaixar. Olha o que eu disse ali, Edson. Olha lá, galerinha. Estão todos encaixados. Dá pra você colocar na sua estante e deixar eles de coleção, galera. Olha, galera. Essa aqui é a nossa coleção. Super coleção do McDonald's. Esse daqui é do tipo jogo escuro. Galera, já fala nos comentários aí qual que vocês pegaram, não é não, amiguinhos? Sim. Sim. Eu dei mais que esse. Olha só. Eles estão todos juntos, ó. Aí dá um golo. Então é isso, galera. Se você já gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Não perde mais nossos vídeos, não é não, galera? Sim. Então vamos dar aquele super tchau pros amiguinhos? Tchau, galerinha top. E até as próximas vídeos. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.